Oi, fãsada! Tudo bom com vocês? Gente, tomara que você esteja bom Eu tô bom porque eu tô junto com vocês aqui Vim pra nós reagir às coisas da China Aquelas coisas que a gente só olha Que o zóio lembra com a testa, que a gente tem vontade de ter Mas primeiro que não tem dinheiro, né? Vai comprar tudo de que jeito? O frete tá caríssimo Se comprar, não tem onde enfiar Porque, né? Um monte de umas coisas Mas não gosta de ver Não gosta? Tudo gosta de ver, né? É gostoso olhar essas coisas da China Eu não sei porquê, fuma do céu Mas a gente gosta, né? Não sei se eles têm vergonha Se é de vontade de ter Se é por não ter o que fazer Mas a gente gosta de olhar Então eu vim aqui olhar junto com vocês Vai que tem alguma novidade, fubá? Se vocês veem alguma coisa, vocês falam assim Nossa, fubá, traz aquele, testa lá pra nós ver Se não for caro, eu trago Se for caro, né? Põe na mão de Deus Se algum dia eu puder, eu testo Mas por enquanto é só as coisas mais ou meninas Se você vê alguma coisa, escreve aqui embaixo pra mim, fubá Antes de começar a reagir, se inscreva no canal Vou ficar louco de feliz se inscrever Não assiste vídeo clandestino, viu? Tô de zóio aqui na jaguarada que tá assistindo Não tá inscrita Tô de zóio Quem já tá inscrito, aperta o joinha pro YouTube Ver que você gosta desse tipo de vídeo Ele vai touchar mais vídeos no celular de vocês Aperta o sininho também pro YouTube avisar vocês Que tem vídeo novo Vamos reagir aqui Hoje tem festa e arrasta pé É o casamento do Barnabé Já viram essa música? Não sei por que vem isso na minha cabeça agora Mas existe, viu? Olha isso aí É uma máquina de buiá milho Sabe onde você vai fazer uma janta, um almoço pra sua vizinhança Aquelas periguete, galinha Que você não gosta delas, fubá Você usa essa máquina pra fazer o almoço A hora que ela chega, você serve o milho Elas falam, o que que tá acontecendo? Você fala, você quer que eu faça o quê? Tá achando ruim, vai no restaurante, né? Vamos ver isso aqui Uma máquina de fazer o quê? Feijão? De buê feijão? Credo? Meu Deus Eu não vou falar o que que parece Porque vocês podem estar almoçando agora Mas o que parece, parece O que que é isso? Ai, uma máquina de tirar pelinho de galinha Peninha, né? Ai, que dó da galinha Pior que é tão gostoso o bicho, né? A gente come, mas... Ai, fubá Esse eu tentei achar Não consegui achar ainda De grudar um cano no outro O da mãe tem tanto remendo o cano dela Que deve ter 17 tipos de cano Só naquele cano só Um coxo de purágua pra cavalo Ah, não, não é Ah, é um vaso Pra plantar as plantas Acho tão finíssimo Quem compra vaso A mãe planta em qualquer coisa Que dá pra juntar terra Ali ela tem embalde Em tanquinho de lavar roupa estragado Em vaso sanitário, né? É bom que já vem com adubo Ai, o que que a mãe acha? A potinha e qualquer coisa Ela traz pra plantar as coisas Ó, mas dá umas alfaces bonitas lá O que que é isso? Uma mesinha? O que que tem ali embaixo? Ai, que mesa finíssima O que que... Ah, é de jogar Ah, pra quem joga bingo escondido, né? Daí esconde ali debaixo da mesa Olha lá Põe, a vigilância pode chegar Você fala pra polícia Bingo? Não sei de bingo Ó, o negócio de guardar taça Ah, não De escorrer copo Isso aí vira um limbo Se não lavar, querida Junta até sapo, perereque e rã ali Mas é bonito Gente, olha lá Uma máquina de carpim Meu Deus Até máquina de carpim inventaram? O que que significa? Ai, uma chaleirinha, fubá Pra você fazer meia xícara de chá Só pra visita Que bonitinha Ah, não É o isqueiro de acender as coisas Ai, que bonitinho Gostei O negócio de encoxar parafuso Não entendi, isso aí É uma chave Que vê tudo com os parafusos dentro Ah, não Se não roda sozinho Eu não quero saber As coisas da China Tem que ser prático, né? Gosto das coisas que rodam sozinho, querida Que nem o peão da casa própria Esse aí não gostei, não Ué? Uma focinheira pra mulher brava? Ah, não É de pôr a... A máscara pra poder reclamar, né? Imagina o fubá Uma mulher que é tão brava Tão brava Que quando vai sair na rua Com ela Precisa pôr uma focinheira Geralmente a gente olha pro cachorro Fala assim Nossa, é tão inteligente esse cachorro Só farta falar Agora no caso de uma mulher A mulher é tão brava O marido olha Nossa, mas que mulher brava Só farta latir Vou tacar a focinheira nela Tem mulher que é brava desse ponto Vai lá Não é É de pôr a máscara Ai, na época da pandemia Eu ia arrasar com essa focinheira, querida Que que é isso? De fazer massagem da cabeça? Olha aí Com o negócio magnético, né? Pra dar choque nos piões Nas lêndias Vai massajando E vai matando Todos os boizinhos Ah, e o negócio de secar a mão Que vem com um pozinho Dentro Será que é cal? Isso deve ressecar toda a mão Gente do céu Fica partido Ah Não dá certo não E esse negócio? Ah, de pôr a toaia Esse aí é bom, fubá Eu tenho um de pôr toaia aqui em casa Nossa, é um espetáculo Você não precisa furar a parede Ainda mais a gente que aluga a casa, né? Que não pota furando Pra não estragar a casa Esse que é um cinzeiro Ah, é de bater bituca Ai, credo, nojento Eu tenho nojo de cinzeiro, credo Ah Duas coisas que eu tenho nojo É cinzeiro e ralo Que que é isso? Ah, de pôr o secador Pô, não precisa nem ter secador Ele quase não tem cabelo Só se for secar minha careca Secar minhas entradas aqui Pra turma não patinar A hora que chega, né? Deixa eu ver Esse de pôr fruta Ah, de pôr as coisas Ai, é bonito essas coisas? É Mas na hora de lavar Ai, eu chego a dar um berro na cozinha Porque tem que limpar, né? Vai fazer o que? Nossa, esse daí É um sonho, né? Porque aqui em casa Os mosquitos parecem um drone De noite é mosquito É varejeira É pernilongo É aqueles bizouro Que sai macetando a cabeça Pro meio da parede Assim, ó Você coloca um desse Você dorme em paz Dá medo de repente Você acordar de noite Pra ir fazer xixi Você esquecer que tá com esse negócio Você trupicar Cair pro meio do quarto Bater a boca no chão Quebrar os dentes Acordar chorando Sem dente E mijado ainda Ai, daquela que vocês deram pra mim Buscar as coisas no correio Eu já tenho, querida, uma dessa Super prática Eu adoro o meu Ai, meu, meu Não tem essa roda que trepa na escada? Olha que finíssimo Que que é isso? Pra limpar debaixo dos copos Olha, é mais fácil mesmo, né? Põe os copos ali Só puxar Limpa Coiseia Uma tranqueira a mais, né? Olha, já testamos esse negócio também De limpar vasos, né? Fumar Que limpa, limpa Mas eu acho que a escovinha limpa melhor Essa que a gente tem na casa A velha e fiel Que tá cheia de cabelo Um sapatinho Ah, o negócio Pra quando o sapato tá muito, né? Muito frouxo Sabe aquelas mães Que compram o sapato pra gente Quando a gente é criança? Fala Mãe, tá grande Não, já que o seu pé vai crescer Daí põe naquele ali, ó Daí serve o sapatinho O negócio de limpar vaso Ai, o negócio de Ah, pra pôr Pra você poder sentar num vaso, né? Que tem vaso Que se você sentar ali Você pega 17 tipos de grosseiro Só na coxa esquerda Você sai com a bunda e carne viva Então, você põe aquele negócio ali É higiênico, né? Gostei O que que é isso? Ah, é uma maquininha De lavar a roupa da Eliana Olha, põe lá Olha, lava até tênis, gente Depois põe lá pra secar Olha, a máquina dobra Você guarda Nossa, eu não tô conseguindo Acompanhar essa tecnologia Ainda mais a gente Que é da época Que batia a roupa na tábua Na beira do rio, né? A gente não consegue É muito Olha essa estante Que fecha as portas Nossa Ai, eu queria todas essas coisas Pra minha vida Olha o negócio Guarda sapato Uma casa que tem tudo isso Uma casa totalmente organizada, né? Mas também é um labirinto Na hora de limpar Vai se esticando Vai saindo Vai aparecendo tudo Imagina, você contrata uma faxineira Por 100 reais o dia A hora que ela vê Que conforme ela vai puxando Vai saindo as coisas No fim do dia Ela vai querer receber 250 reais Ou ela é da parte Do centro da delegacia Ai, uma escada De secar roupa Um negócio pra balançar Nossa, muito rápido esse vídeo Eu não tô conseguindo Fazer os comentários Tem que pôr em câmera lenta Lá, conforme eu falei com vocês Apareceu Oito tipos de imóvel Diferentes já Não dou conta Vamos ver agora Outra escadinha Vamos ver o que essa escada vira Vira uma fruteira Ou é uma fruteira Ou é um negocinho Que roubou lá Onde que vende livro Onde que fala? Na revistaria, né? Existe isso ainda? O negócio de guardar sapato Gente, eu não tenho Tanto sapato assim, sabia? Se eu comprar um desse aí Eu não tenho Vai ficar vazio? Só você juntando As havaianas Arrebentadas, né? Olha Uma picadeira De as coisas Olha, pica até frango É frango, será? Meu Deus A máquina é uma giraia É uma Guinsoo 2000 Nossa Imagina com a máquina Dessa pra picar as coisas Agora tem essa De fazer miojo ainda Eu fui ver uma vez Pra testar Mas é caríssimo Eu falei Ai, deixa quieto Prefiro comprar o miojo No mercado Mas olha Praticidade, né, fubá? Você faz seu miojo na hora A turma fala Mar do miojo Mas olha lá Tem até máquina De fazer miojo Nossa, adorei O que que é isso? Não entendi, fubá Uma panela É um fogão Uma assadeira Ah, não tô entendendo mais nada Gente, o que que é? O que que é? Ó, um Samarico Não, maçarico Samarico, hein? Um maçarico De assar peixe Assar frango Assar as coisas no geral, né? Olha o negócio De picar lenha Olha lá Pô, negócio Pica Nossa Você que vai todos os dias Ao bosque Recolher lenha Já pode tá picando a lenha também Já traz picada O negócio de fazer exercício na casa É uma coisa Que se eu comprasse Eu nunca ia usar Mas nunca Ia juntar até teia de aranha Imagina Eu tenho uma preguiça Eu sou podre Vou ver esse O que que é? Uma máquina de moer as coisas Ah, nós já vimos isso lá Que sai, né? Você já sabe o que Por que que isso moe feijão? Isso não pode cozinhar? Vou ver esse De arrancar tatu de criança Ah não, tem uma pinzinha Pra arrancar o tatu, né? Pega o tatu pro rabinho E puxa Olha lá, ó Saiu Tem de que meu nariz Tem tanto tatu Que ele tem que puxar Cacu e é A pinça não dá, não Ó, antes de lavar a cabecinha Da criança Olha que belezinha Olha que criança Mais bonitinha, né, fubá? Olha o negócio De lavar a criança também A mãe vivia prometendo Que ia lavar Eu só com a bucha De lavar a roupa Sabe aquela dura? Faço o sexto e sujão Eu vou lavar o seco a bucha De lavar a roupa Eu vou esfregar Pra você aprender Vivia prometendo A sorte que ela não fez Porque a mãe é capaz Vamos ver lá O que que é esse negócio Ah, de dar mexerica Pra criança Olha lá Ai, que bonito Dá até vontade De fazer com a criança Só que eu não posso Porque eu tenho útero virado Vamos ver esse Ah, de ver a... Como que fala? Como que tá a pilha, né? Essa pilha tá forte Ela tá fraca Hoje com preguiça Que se alguém For testar a minha pilha Nossa, não vai ter nada Não vai ter um pingo de carga Vamos ver O que que é esse negócio aí? O que que é? É pernilonga? É desagipte? Ah, não De lavar as coisas Olha lá, ó Você pôs alimento Olha, ia inventar Uma tranqueira De lavar fruta e uva Olha, lava tudo Olha, lava Meu Deus Eu sou costumado Só passar na água Secar e beijo beijo, querida Nunca peguei nada Graças a Deus, né? Vamos ver isso aí O que que é? De limpar chão Ah, já testei um desse aqui em casa, né? Limpa o chão que é uma beleza Olha, mas esse Sai água aqui de casa Não sai, não É um mob elétrico Já são aqui muito caras Essas coisas É difícil a gente achar A tarde a promoção Mas, olha lá A casa vira um brinco Olha aqui tem as beiras Da parede tudo trincado Só pôr o negócio, ó Grudou já era Se eu alugasse casa Eu ia pôr esse daí, sabia? Olha esse monte de tomada Não diz que quando a gente Põe um monte de tomada Num lugar só Pergoso pipocar Toda a instalação da casa da gente Aí, ó Pipoca Vai parecer um São João, querida E aí, esse lixo instantâneo Você não precisa nem pôr na mão Quer ver, ó Aperta o botão Tchum Olha lá, ó Quer ver? Pôs no saco Jogou ali tudo que você precisava Pôs, tirou Apertou o botão Quer ver? Espera aí Olha lá, ó Apertou o botão Não, puxou a cordinha Apertou o botão É como estamos no futuro, né? Ah, esse prático de pôr em cima da mesa O brasileiro já sabe faz hora que existe, né? O aspirador de sujeira Ali aspira Quando a gente compra na casa e a gente não funciona Não puxa o mosquito Ali é o negócio O que que é isso? Ah, de pisar pra não... Ah, de pôr a mão no vaso, né? Ah, esse é importante, gente Tá certo que é uma tranqueira mais pra lavar Mas, ó, eu já fui em lugar público, assim Que eu tava tanto no ojo do vaso Que eu puxei a tampa com o pé Quem nunca puxou a tampa com o pé, né? Eu parecia uma macaca pegando com o pé E levantando, assim, ó E não abaixei depois que usei Ó, esse utensílio é bom E não bate a tampa Ó, o negócio pra sentar Que é fofinho, né? Quem é muito magro Tem a coxa seca Põe um desse fofinho Que a hora que senta Fica macio Ó, esse de limpar vaso também Ó, esse da Testemo, né? Limpar, limpa Mas é caríssimo Compensa comprar outro vaso Infelizmente, né? Vamos deixar do jeito que tá Vamos continuar a nossa vida Do jeito que a gente faz É uma fruteira Só que de colocar shampoo Põe de tudo ali, ó Põe a bucha de lavar corpo Põe o rabinho de cabelo Põe calcinha pra secar Põe o sutiã que você tirou Depois de um dia muito cansado Enrosca tudo ali Tem uma música que fala Enrosca, fala Enrosca a sua cabecinha No meu ombro e chora Não tem? Vocês conhecem essa música? Um beijo pro asilo que vocês vivem Olha A boneca lavando o cabelo da pia Ah, não É pra testar a toainha que seca cabelo na hora, né? Não acredito também, fubá Se eu tivesse cabelo Eu ia comprar essa pra lá e testar Olha lá Se o cabelo sai liso Vai eu fazer o negócio aqui? O cabelo sai tudo armado É tanta arma Cuspiu e vai aparecer uma gangue O que é esse negócio? Ah, de pôr papel higiênico Olha esse de limpar banheiro A melhor coisa, gente Que existe Pra você limpar banheiro Eu vou ser sincera pra você É você pegar um dinheiro E pagar pra alguém fazer Ai, dá uma preguiça Uma preguiça preguiçosa Ai, querendo os pais A situação que tava com aquele banheiro Olha lá de novo aquele negócio Eles querem vender De tudo quanto é tipo pra nós, né? Gente, se fosse barato isso daí Nossa Ai, quem que limpa o banheiro Com o negócio amarelo? Imagina a visita Chega no meio da limpeza Vai pensar que você tá limpando Seu banheiro com bosque Falei bosque, viu? Tem que ser azul Tem que ser verdinho Malemal, cor de rosinha Vamos ver esse Olha o negócio de lavar banheiro também Olha, lavar e secar Que chique É um super esfregão Que uma hora esfrega Outra hora rapa, né? Mas deve ser caro Isso que é duro Olha, e seca A ponto que você pode Pôr um pano no chão Ah, acabou os negócios aqui Ah, gente, acabou Gente, mas esse é o vídeo de hoje então Espero que vocês tenham gostado Que vocês tenham se divertido Se, caso vocês viram alguma coisinha Que vocês queiram Vocês já sabem, né? Arrasa aí nos comentários Fala, fubá Traga aí esse Testa pra nós Que eu tô desesperado Escreve aí pra mim Que é perigoso trazer Daí eu dou olhada lá Se tem no site E se eu tenho força Pra trazer pra vocês, tá bom? Aqui embaixo tem playlist Tá lotado de vídeos Vocês podem olhar nos vídeos também Vou ficar louco de feliz Se vocês olharem os vídeos Traga mais gente pro canal, fubá Ajuda a crescer Dê uma freada no seco Ajude, ajude, ajude Aqui do lado tem dois vídeos Pra você assistir Assista os dos dois Muito obrigado por me assistir até aqui E sorria sempre, fubá do céu Seu banheiro pra tá alto Daquele jeito Mas sorria Que eu gosto de saber Que vocês estão tudo felizes Tchau, até o próximo vídeo E aí Tchau, tchau E aí